O tópico de hoje é sobre a destituição de João Lourenço, algo que começou, eu vou trazer para vocês uma outra forma de olhar para isso. Há muito barulho em Angola atualmente, é verdade, mas eu vou tentar ajudar-vos a ultrapassar este barulho que está aqui, este barulho que está-se a fazer à volta desse problema, para vocês poderem ver as coisas de uma forma diferente. Eu não estou a pedir para vocês aceitarem a minha posição, considerem pelo menos e aceitem se vocês quiserem. A UNITA começou o processo de recolha de assinaturas dos deputados para a destituição do João Lourenço. Olha que alegria, coisa boa, coisa excitante, boa, chegou. É isso que nós estávamos à espera, certo? É isso que nós queríamos ver. A UNITA falou e avançou, está mesmo a avançar. E agora está-se a criar um barulho tão grande em Angola, por causa desse problema. Aparecem aqui agora os tais intelectuais angolanos que dizem, ah, isso não vai ir para o lado nenhum, porque isso, porque a UNITA é um partido que não sabe o que quer, como é que quer fazer isso, se a UNITA sabe que o Tribunal Constitucional é presidido por alguém que é protegido do próprio João Lourenço, isso não vai ir ao lado nenhum, porque o Tribunal Supremo é protegido por alguém, é dirigido por alguém do João Lourenço, isso não vai ir ao lado nenhum. Essa coisa toda, começam agora a aparecer, os K-intelectuais angolanos, que começam agora a fazer essas análises, uma forma de tentar drenar a motivação, drenar a energia atrás desse processo. É assim, sabe, algo que acontece em Angola é que a camada intelectual, a maioria da camada intelectual angolana é tão analfabeta quanto os analfabetos angolanos, isso é verdade. É assim, se alguém não gostou disso que eu disse, podemos mesmo discutir, até o João Lourenço ficar bonito, eu não vou mudar essa minha posição, isso é mesmo verdade, os intelectuais angolanos, a maioria dos intelectuais angolanos, são tão analfabetos quanto os analfabetos angolanos, e eles só se chamam intelectuais porque têm canudo, mas nada, têm certificado, diploma, compraram, ninguém sabe se estudaram mesmo, mas como têm diploma, pronto, lhes chamam intelectuais, mas na verdade esses não são intelectuais porque não são capazes de transferir o que eles leram, o que eles aprenderam na vida cotidiana. E este é um problema muito grande do intelectual angolano. Porque o simples fato de haver pessoas que se chamam intelectuais é dizer que a UNITA sabe que mesmo que isso passar pela Assembleia, chegar no Tribunal Constitucional vai morrer porque quem está no Tribunal Constitucional é fantoche do João Lourenço. Você está a vir a público a dizer que Angola não é uma democracia, que a jurisprudência angolana não é independente. É isso que estás a fazer. Estás a vir mesmo a público dizer que aqui em Angola é ditadura. Não importa o que a Assembleia Nacional de Angola faça, que o João Lourenço é que manda absolutamente tudo. E isso é um perigo para a própria imagem do João Lourenço, o reformador, que quer se apresentar como o democrata. E os Estados Unidos têm um pavor muito grande, entre aspas, coloquem aspas nisso, têm um pavor muito grande em ser associados com ditadores abertos. Sim, nós sabemos que quando eles têm interesses, eles não têm problemas de estar na cama com o ditador. Exemplo prático é o João Lourenço. Mas enquanto fica-se a discutir se o João Lourenço é mesmo ditador ou não, enquanto dá-se aquela margem cinzenta, eles fingem que não sabem. Então, os Estados Unidos estão confortáveis a voltar ao pé do João Lourenço. Agora, quando os intelectuais do MPLA vêm a público dizer que sim, aqui é mesmo uma ditadura. Isso é um problema de imagem para o próprio presidente, que vocês querem tentar defender. Mas é mesmo aqui onde começa o problema. Meus irmãos, É assim. Digamos, digamos, assim, 86 deputados subscreveram, subscreveram a petição de assinaturas e vai avançar para o tribunal, vai avançar para a Assembleia Nacional. E quatro desses deputados, dos 90 da UNITA, quatro desses deputados não votaram porque três encontravam-se, diz o comunicado da UNITA, encontravam-se em trabalho, fora de Angola em trabalho, e um encontrava-se doente, não parece. Mas a maioria, mais de um terço de deputados assinou e vai avançar mesmo para o colo da presidente da Assembleia Nacional, que terá que marcar uma reunião extraordinária para apontar uma comissão de investigação sobre essa situação, para a UNITA poder apresentar as provas dos crimes que João Lourenço cometeu. É preciso vocês verem a reação do MPLA. A reação do MPLA fala mais alto do que qualquer coisa que nós estamos a ver acontecer nos nossos olhos. Qualquer coisa. Não importa o que nós estamos a ver acontecer em Angola, mas a forma como o MPLA está a reagir. Cada etapa deste processo. Agora estão a lançar essa campanha. Aí no MPLA estão a lançar essa campanha. Ah, eu sou do MPLA, eu sou deputado do MPLA e o João Lourenço é meu presidente. Ou eu sou deputado do MPLA e eu apoio o João Lourenço a 100%. Qualquer coisa do gênero. É assim, se é que há essa garantia que o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, não vai se meter ou não vai permitir que o João Lourenço seja destituído, por que estão a fazer essa campanha de apoio ao João Lourenço? Não há necessidade. As duas coisas não fazem sentido. Se é essa garantia que está tudo bem, não importa o que a UNITA faz, não importa o que ninguém faça, aqui o nosso menino bonito, ninguém vai tirar. Então, quer dizer que não precisa fazer essa campanha de apoio, certo? Está tudo seguro. Mas não. A reação do MPLA é exatamente isso que faz com que a espécie se pergunte se é que não há mesmo um gato escondido dentro deste problema. Nós, os seres humanos, apontem isso que estou a dizer para vocês, nós, os seres humanos, não somos muito bons em inventar coisas novas. Apontem isso. Isso são minhas palavras. Apontem isso. E quando vocês quiserem repetir, podem repetir. Nós, os seres humanos, no geral, não somos muito bons em inventar coisas novas. Nós pegamos naquilo que já está inventado e mudamos algumas coisas e apresentamos ela como nova. Mas, na verdade, a essência básica continua a ser algo que já vimos acontecer ou que já foi feito no passado. e isso que eu disse aqui agora é muito importante para você entender o que está a vir aqui adiante. A destituição de João Lourenço. Eu disse para vocês para não subestimarem a importância dos Estados Unidos na vida de Angola, na vida política de Angola. Eu disse para vocês que quem controla a soberania dos Estados Unidos, quem controla a soberania de Angola, perdão, é os Estados Unidos. é melhor vocês aceitarem isso, quer vocês queiram, quer não, é melhor colocarem isso na vossa cabeça, se não está a entrar com chave, pega martelo e pega prego e martelo para cima. Quem controla a soberania de Angola, quem decide quem pode ser presidente de Angola ou não é os Estados Unidos. É preciso vocês colocar isso nas vossas cabeças. Por isso, quando vocês quiserem fazer as vossas coisas, nunca se esqueçam em levar a consideração a opinião dos Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos vê, como ele vê, o que é que estão a fazer, o que é que estão a pensar. É muito importante que vocês façam isso. Então, vamos lá. A importância dos Estados Unidos na vida de Angola, a destituição de João Lourenço, é bem provável, sim, senhora, que está a passar agora pelas mãos dos Estados Unidos. Como aconteceu no passado, Adalberto Costa Júnior foi para os Estados Unidos, visitou os Estados Unidos e ele lá encontrou-se com deputados, congressistas, senadores e departamento de Estado. Se você quiser entender os Estados Unidos, é assim. A política externa dos Estados Unidos, há uma diferença entre republicanos e democratas. Os republicanos são os homens do tiro, eles estão mais rápidos a dar tiro. Os republicanos, eles enviam bomba para tudo quanto é canto e depois é que chega a diplomacia. Já os democratas, fingem que são mais pacíficos, mas na verdade com a mesma violência, só que os democratas levam primeiro a CIA para ir destabilizar um lugar e depois avisam o departamento de Estado a dizer, olha, aqui o terreno está fofo, podemos avançar ou não. E o departamento de Estado então dá o sinal para si a dizer, olha, avance, destabilizem aquele país que nós estamos convosco. e se isso não der certo, se a diplomacia falhar, só em último recurso, é que os democratas usam a violência, usam o exército, mas os republicanos primeiro usam o exército, primeiro usam o tiro, a pistola, matam primeiro, depois é que a diplomacia vem. Com os democratas é diferente, primeiro vai a diplomacia, se a diplomacia falhar, então deixam cair o martelo, certo? E é aqui que eu preciso que vocês entendam isso. Em, sabe, depois da guerra do Iraque, depois da guerra da Líbia, depois da guerra da Síria, os Estados Unidos foram acusados de ser esse, esse país estava a levar esse processo de regime change, a mudança de regime, presidente que eles não gostam, eles vão para lá, fazem guerra, tiram aquele presidente, destroem o país, tiram aquele presidente. Aconteceu com Gaddafi, aconteceu com Saddam Hussein, aí na Síria tentaram com Bashar al-Assad, mas a Rússia chegou e impediu que Bashar al-Assad perdesse o poder, o Bashar continua como presidente aí da Síria, mesmo os Estados Unidos terem atacado essa cena toda, certo? Então, por causa dessas guerras que os Estados Unidos foram levando ao mesmo tempo, o mundo, a China e a Rússia começaram a aproveitar-se dessa posição deles, de fazerem guerras para mudar regimes ou mudar regimes que eles não gostam ou presidentes que não apoiam, que eles não querem, certo? Tentaram também no Ruanda, mas não deu certo. Então, depois disso, a opinião do mundo começou a mudar em relação aos Estados Unidos. Então, o que foi que os Estados Unidos fez? Pensou, peraí, se calhar seria melhor nós fazermos isso de uma forma mais pacífica. E é aqui que a situação da Ucrânia começou. A Ucrânia, o que aconteceu na Ucrânia, quando deram corrida neste presidente para o russo em 2014 na Ucrânia para que Zelensky chegasse e se tornasse presidente, foi uma tentativa dos Estados Unidos fazer a mudança de regime sem violência. Foi uma tentativa de fazer o people uprising, fazer com que a população se levantasse e a população corre com aquele presidente. Mas, na verdade, tudo isso estava bem planeado, bem planejado pelo próprio Estados Unidos. É aqui onde a vitória Nuland é apontada como sendo a pessoa que já havia indicado Zelensky para ser o próximo presidente assim que o presidente pró-russo da Ucrânia fosse corrido. É aqui onde muitas pessoas dizem que os atiradores da CIA, ali no centro onde havia a manifestação, os atiradores da CIA estavam lá a disparar contra a população, os snipers, os snipers atiradores a disparar contra a população para criar mais ódio dentro da população ao ver os seus irmãos caídos, mortos sem fazer nada para poderem ir mesmo correr contra o presidente. Assim, se você quiser acreditar nessa história o problema é teu, se não quiser acreditar o problema é teu. Mas há aqui pessoas que apontam que essa foi a forma como a CIA tentou fazer ou como fez para que houvesse esse uprising contra o presidente que foi corrido na Ucrânia e eventualmente a Assembleia votou para o impeachment dele, ele correu e Zelensky entrou em eleições. A Ucrânia foi uma tentativa, prestem bem atenção, nós temos aqui exemplos do Iraque, Síria, Líbia, onde a intervenção militar foi a primeira coisa que viram e há aqui a Ucrânia uma forma de tentar mudar os Estados Unidos tentar adaptar a fazer o regime change sem muita violência e a Ucrânia foi a primeira tentativa que eles fizeram. Deu certo, entre aspas, deu certo, pronto, deu certo, conseguiram correr com o presidente, colocaram lá o presidente e os Zelensky mas deu certo. É agora mesmo que os Zelensky também acusam Moçambique e se é fora do tema um pouquinho a Ucrânia acusa Moçambique de estar com o rabo amarrado pela Rússia por isso é que toma essa posição essa posição equidistante na guerra da Ucrânia agora depois da Ucrânia ter acusado lembrem-se vocês que a Ucrânia é um projeto dos Estados Unidos agora o Zelensky é um projeto dos Estados Unidos agora que a Ucrânia acusou Moçambique de estar equidistante Moçambique hoje mesmo hoje mesmo hoje mesmo Moçambique lançou o Neunce lançou um comunicado a dizer que as tropas americanas estão bem-vindas em Moçambique para vir ajudar a lutar contra o terrorismo dentro de Moçambique principalmente aí na área de Delgado de Cabo Delgado então vocês começam a ver como é que a política externa influencia o país certo? mas isso foi só para chamar aqui atenção coloca isso de lado Sunstein bora lá para a Ucrânia Ucrânia foi a primeira tentativa de darem os Estados Unidos fazer o regime change fazer a mudança de regime sem muita violência deu certo e eles tomaram gosto para isso aqui é que eu preciso que vocês comecem a me acompanhar e tudo que eu dizer coloquem em paralelo com o que está a acontecer em Angola vocês vão ver que há aqui uma semelhança quase estrondosa de tudo que nós estamos a ver acontecer em nossos olhos e porque é uma pena que os nossos intelectuais sejam tão analfabetos quanto os analfabetos eles não conseguem fazer essa ligação do que nós estamos a ver lembrem-se vocês que nós seres humanos não somos muito bons de fabricar coisas novas a inventar coisas novas nós utilizamos a história o que já foi feito mudamos um pouquinho e apresentamos como novo tem aqui um país na qual eu quero vos levar onde os Estados Unidos mudou o regime sem dar o único tiro e é isso que tu ouves dizer Adalberto Costa Júnior foi nos Estados Unidos visitou o Departamento de Estado e voltou esse problema da destituição ganhou fôlego se calhar há gato há gato aqui nessa cartola ou coelho nessa cartola vamos acompanhar eu quero vos levar meus irmãos sejam todos bem-vindos a vocês que só se juntaram a nós agora por favor podem assistir a live desde o princípio sejam todos bem-vindos somos agora 728 pessoas aqui agora por favor partilhem a live o máximo que puder quanto maior quanto melhor quanto mais partilharem melhor eu estou a pedir por favor partilhem a live enviem para tudo quanto é canto dos vossos grupos do whatsapp do facebook para os vossos twitters enviem para os vossos instagrams sei lá como é que se chama essas brincadeiras instagram twitter whatsapp o que é que tem mais a ver e tudo o que vocês conhecem eu também sou de uma geração um pouquinho mais antiga não conheço tudo tudo o que vocês conhecem que é social media faz favor enviem para avisar que não estamos aqui live então vamos lá continuar eu quero vos levar num país que era praticamente parte da índia a coisa de 77 anos 70 anos atrás saiu saiu da índia aquilo que aconteceu com a rússia e a ucrânia a ucrânia era parte da rússia a união soviética caiu saiu é mais ou menos esse país chama-se paquistão eu quero vos levar para o paquistão para nós e analisarmos o que aconteceu em paquistão e vocês vão ver uma semelhança assustadora com o que potencialmente está a acontecer em Angola eu disse para vocês que a Victoria Nuland havia escrito aquele cable que ela enviou para o departamento de estado para reavaliar a posição dos Estados Unidos em apoiar líderes não populares em apoiar líderes sem muita popularidade ou líderes na qual a maioria da população está descontenta que esses líderes acabam se tornando problemas acabam se tornando motivos de instabilidade no próprio país vamos para o Paquistão a história mais recente do Paquistão o Irã Khan foi o ex primeiro ministro do Paquistão que agora está preso que está a enfrentar uma barragem de processos contra corrupção violação da constituição embezzlement essa coisa toda peculato essa coisa toda até enfrentar tudo isso foi condenado ele está a fazer o apelo mas o tribunal já disse não vamos não vamos não vamos prestar atenção no que disseste você vai cumprir prisão ao fazer isso vão tirá-lo completamente da carreira política porque ele queria voltar e recandidatar-se de novo depois de cumprir a sua pena olhem que Irã Khan é na verdade um dos homens mais populares que o Paquistão tem ele foi esse desportista que se tornou primeiro-ministro certo tem aqui algo que eu preciso que vocês acompanhem essa árvore genealógica dos acontecimentos até a queda de Irã Khan depois de 23 anos quando Irã Khan se tornou primeiro-ministro primeiro-ministro do Paquistão ele decidiu ir visitar a Rússia havia 23 anos que nenhum primeiro-ministro do Paquistão visitava a Rússia Irã Khan decidiu ir visitar a Rússia coincidentemente ele foi visitar a Rússia no dia 23 de fevereiro comecem a apontar comecem a apontar isso é importante ok pegam mesmo lapiseira pegam lapiseira e papel apontem se vocês não quiserem podem rever esta live no dia 23 de fevereiro ele foi e visitou a Rússia foi visitar foi recebido no aeroporto aí no aeroporto ele foi recebido as câmaras estavam lá o microfone o microfone das câmaras de uma imprensa de uma imprensa qualquer gravou ele a dizer ah é um tempo tão é um tempo de tanta excitação estar aqui com vocês russos não sei o que ele estava a fazer isso ele estava simplesmente a falar da alegria que ele sentia de estar na Rússia depois desse período de junho de 23 anos que nenhum primeiro-ministro né e ele dizia que a Rússia era uma inspiração é isso que ele estava tentando dizer a Rússia é uma inspiração para o mundo que nós temos muito para cooperar tal 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 coisa que os políticos fazem a câmara captou tudo isso não há audio a câmara captou tudo isso no dia 24 de agosto de fevereiro de 2022 que foi que aconteceu no dia se vocês andam me seguir se vocês andam me prestar atenção se vocês andam mesmo aqui a estudar as lições que saem daqui desta página a outra teoria que foi que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022 a Rússia invadiu a Ucrânia e o Irã Khan estava lá na Rússia para se encontrar com Vladimir Putin no mesmo dia que Vladimir Putin manda as suas tropas invadir a Ucrânia entrar para o território ucraniano começar a guerra e Irã Khan estava lá na Rússia e quando ele saiu não enquanto ele estava lá a imprensa ocidental foi lhe pedir uma entrevista lhe dizer o que é que acha sobre esse movimento que Vladimir Putin fez ele disse que nós Paquistão somos neutros nessa situação é tudo que ele disse somos neutros nesta situação nem a favor nem contra não queremos saber a guerra da Rússia com a Ucrânia vocês que se matem problema é vosso mas como a guerra é dos Estados Unidos e da NATO isso caiu mal nos Estados Unidos Irã Khan saiu da Rússia de volta para o Paquistão há um documento que foi vazado pelo próprio exército pelo próprio exército paquistanês na qual indivíduos do exército paquistanês reuniram com pessoas do departamento do estado americano no dia 7 de março de 2022 na qual o departamento do estado americano disse para esses indivíduos do exército escutem é assim se o Irã Khan continuar no poder o Paquistão vai sofrer muita retaliação econômica vai sofrer vai estar isolada vai sofrer muita, muita, muita coisa então o melhor é que ele saia do poder é isso que o departamento tem um documento colocado na qual se você estiver no Paquistão você tentaria agora acessar esse site se vocês procurarem o site os de eu depois coloco aqui o nome deles eu depois coloco aqui o nome deles então o departamento do estado americano reuniu com altas patentes do exército paquistanês a dizer que a melhor coisa que o Paquistão tem a fazer é se livrar deste primeiro-ministro Irã Khan certo? isso foi no dia 7 no dia 7 de 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 março de 2022 três semanas depois Irã Khan foi destituído por um voto de desconfiança no parlamento paquistanês três semanas depois eu estou a vos dizer prestem vocês estão a me seguir os Estados Unidos estão a tentar uma nova forma de mudança de regime sem usar violência começou com a Rússia tentou na Rússia começou na Ucrânia perdão tentou deu um pouco de merda porque Vladimir Putin também não é não é não é cão burro não é cão de sala mas o que eles fizeram com a Ucrânia fizeram agora no Paquistão e que acabou retirando Irã Khan do poder através da Assembleia no Paquistão a instituição mais poderosa do Paquistão é o exército militar o exército é a instituição mais poderosa não são os tribunais não é a presidência não são os partidos políticos o exército quem quiser ser primeiro-ministro do Paquistão tem que o exército as altas patentes do exército tem que gostar de ti se não gostar de ti você não vai ser presidente e se você chegar não vai ser primeiro-ministro se você chegar primeiro-ministro eles vão te tirar assim como fizeram com o Irã Khan prestem atenção onde é que estava a posição do Paquistão na guerra contra na guerra contra a Ucrânia neutros eles absteram sem votar mesmo na resolução das Nações Unidas quem fez algo assim também foi Angola Angola tentou mostrar neutralidade a primeira depois juntou-se aos Estados Unidos lhes ameaçaram na Rússia mostrou neutralidade de novo os Estados Unidos não gostam quem fica neutro nas situações de interesse deles ou você está com os Estados Unidos ou você não está e João Lourenço depois de Tila Vrov lhe visitar lhe ameaçar quando ele veio nos dizer que está equidistante ele mostrou esta neutralidade a mesma que Irã Khan havia dito para o mundo e através dos seus votos na resolução das Nações Unidas que estavam absteram-se dos votos são neutros não queremos nos envolver nesse problema e os Estados Unidos fez de tudo para retirar este indivíduo do poder utilizando a Assembleia Nacional de Paquistão que através de um voto de não confiança um voto de desconfiança Irã Khan foi destituído problema corrupção Paquistão no nível de transparência o nível de transparência da corrupção no mundo Paquistão é o centésimo quadragésimo país do mundo é 140 posições de ser corrupto Paquistão é menos corrupto que Angola Angola na transparência está no centésimo no cento e setenta e três posições de ser corrupto quer dizer que Angola é mais corrupta que Paquistão mas mesmo assim Paquistão é altamente corrupto por causa mesmo dos militares por causa mesmo do exército o exército vê tanto dinheiro rouba tanto dinheiro os generais roubam tanto dinheiro que corrupção nunca foi motivo para prender ninguém em Paquistão mas agora tornou-se motivo para prender Irã Khan simplesmente porque ele não se alinhava ou não queria se alinhar a política de Washington a política da Casa Branca a política da NATO e a política do mundo ocidental na guerra que eles começaram contra a Rússia quem cai nessa mesma rede é João Lourenço e João Lourenço está agora a enfrentar o mesmo problema que o ex-primeiro-ministro enfrentou que é destituição o primeiro não pensem vocês que o MPLA é assim tão poderoso os mais poderosos de Angola são os militares de Angola são esses que mantêm o MPLA no poder assim como o Paquistão os mais poderosos de Paquistão são os militares em Angola os mais poderosos são os militares como eu falei aqui para vocês na probabilidade de golpe de Estado naqueles todos indivíduos que podem dar um golpe de Estado em Angola são todos eles militares em Angola quer dizer que quem mantém o MPLA no poder não é o MPLA não é Laurinda Cardoso não é o Joel são os militares angolanos assim como o Paquistão os militares angolanos também são altamente corruptos estão todos eles presos nesse mundo nesse mundo de corrupção de roubo do horário público de desvio de dinheiro etc etc neste documento neste documento que o exército de Paquistão colocou para fora diz que uma das coisas que o Departamento de Estado disse nesses oficiais superiores de Paquistão para avançar enquanto instituição de Irã Khan foi o facto de dizer escuta se é assim está mesmo lá escrito se Irã Khan sair do poder então todos os problemas de corrupção daqui de Paquistão com os líderes oficiais serão esquecidos em Washington mas se isso não acontecer Paquistão vai sofrer sanções vai estar isolada no mundo e é disso que eu vos falei da outra vez quando eu disse para vocês que os Estados Unidos tem possibilidade sim senhora de forçar os deputados do MPLA a votarem para destituir João Lourenço através dessa chantagem econômica porque nós sabemos que os deputados do MPLA são eles gatunos são envolvidos em roubo estão envolvidos em corrupção pior utilizam o dólar os Estados Unidos tem uma lei federal que diz que qualquer pessoa que utiliza o dólar para uma transação ilegal os Estados Unidos tem todo o direito de vir atrás deste indivíduo resgatar este indivíduo para ir sofrer consequências na terra mãe nos Estados Unidos é isso que está a acontecer com o Chang de Moçambique que ele tiraram da África do Sul para os Estados Unidos é isso que está a acontecer com o El Chapo que saiu da máfia das vendas da droga para ir ter problemas na justiça nos Estados Unidos por causa do dólar então os deputados do MPLA os generais do MPLA estão todos eles dentro deste mesmo grupo é assim havia notícia há tempos que dizia que o Miala estava a comprar casas nos Estados Unidos por seus familiares utilizando dólar há notícias este é o furtado tem empresas em Cabo Verde utilizando dólares quer dizer que todos esses indivíduos estão amarrados na mão dos Estados Unidos queira o Departamento do Estado Americano venha para esses indivíduos e dizer está na hora de cortar o umbigo do João Lourenço o cordão umbilical do João Lourenço assim como aconteceu nessa experiência que os Estados Unidos têm agora vindo a desenvolver está a desenvolver de mudar o regime de países de presidentes que eles não gostam sem utilizar violência o João Lourenço cai nessa malha da experiência ele tem absolutamente tudo para que os Estados Unidos lhe abandone absolutamente tudo ele é impopular ele é causador de instabilidade ele está envolvido no roubo do horário público ele viola a Constituição assume-se ditador os seus generais e deputados estão todos eles envolvidos nos mesmos crimes financeiros os Estados Unidos reavalia a posição dos Estados Unidos em apoiar líderes ou presidentes impopulares por se tornarem motivos de instabilidade a destituição de João Lourenço pode ser sim senhora algo que o MPLA começou que a UNITA começou com o MPLA e com o apadrinhamento do próprio Estados Unidos isso para retirar João Lourenço do poder o que os Estados Unidos não devem querer fazer é espantar a caça muito rápido porque o João Lourenço sabe que ele está na mão dos Estados Unidos mas sabe que se ele perceber que os Estados Unidos estão a deixar cair batata quente de verdade ele pode aumentar mais a ditadura ele pode fechar Angola ainda mais tornar Angola completamente militarizada e fechar os Estados Unidos completo para fora isso é algo que os Estados Unidos não querem arriscar porque assim como em Paquistão aonde os mais importantes são os militares em Angola os mais importantes também são os militares não é à toa que quatro dias antes das eleições de Angola no dia 24 de agosto de 2022 a CIA escreveu também um leak também escreveu um documento que enviou para o Departamento de Estado a dizer que é melhor apoiar o João Lourenço se não puder porque os militares ainda estão do lado do MPLA e que havia o risco deles fazerem alguma coisa contra Adalberto Costa Júnior o que iria mergulhar Angola numa instabilidade e que potencialmente facilitaria a Rússia a entrar para Angola outra vez porque o apachalão militar de Angola é tudo ideologia soviética está aqui o problema que João Lourenço está a enfrentar atualmente agora você é livre se quiser aceitar isso ou não tudo isso que eu coloquei aqui para vocês tudo isso que eu mostrei para vocês o que os Estados Unidos tem vindo a aperfeiçoar esta nova técnica de fazer mudança de regimes sem tentar usar violência por causa das guerras passadas mas vocês não podem conseguir negar ou vocês não vão conseguir negar que existe aqui uma similaridade ridícula sobre o que aconteceu do Paquistão e o que está a acontecer em Angola acorda cedo ponha o pé na estrada deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa quando chega a praça